Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Dino Benzatti, jornalista especializado em motocicletas e motores, mas optei por motocicletas, que é a minha paixão. Nesse breve relato, posso dizer a vocês que eu comecei a me envolver com motocicleta quando eu tinha 12 anos de idade. Eu já tinha um ciclomotor da marca PUC. Hoje eu tenho a réplica desse ciclomotor aqui no estúdio. E aqui em São Paulo, a moda era seguir os motociclistas lá no Ibirapuera. Tinha o famoso zerinho e lá se encontravam as grandes motocicletas. Eu via lá a famosa Sete Galo, olhava para aquilo, achava aquilo maravilhoso e um ciclomotor era com pedal ainda, era quase uma bicicleta com motor. Normalmente no nosso meio, o que acontece? Você tem um ciclomotor, você quer ter uma cinquentinha, da cinquentinha você passa por uma 125 e é ascensional. Isso aconteceu comigo também. Eu tive várias motocicletas durante esses anos todos e todas envolvidas com o aspecto paixão. Às vezes é difícil explicar o que é paixão, né? Porque quando nós estamos apaixonados, a gente faz coisas assim loucas. E eu já fiz muitas coisas loucas em cima de uma motocicleta. Tive a oportunidade de ter todas essas motos, sou um heavy user, o que quer dizer? Eu não uso automóvel, eu ando de moto todos os dias. Faça sol, chuva, tempestade, já andei de moto na neve na Europa, gravei matérias lá, já peguei calores absurdos na África em cima de uma motocicleta. Ou seja, eu sou realmente apaixonado por motocicletas. A minha relação com os meus seguidores é muito bacana, porque vejam vocês, nos domingos, às 10 horas da manhã na Record News, nós chegamos a colocar 900 mil, às vezes um milhão de telespectadores e são todos apaixonados por motocicletas. Então a minha relação com esse público é muito bacana, porque eu entro na casa deles, né? E eu percebo isso quando eu vou nos eventos, quando eu saio na rua, ou seja, quando as pessoas me reconhecem, Dino, 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 eu sou meio que amigo de todos, porque eu entro na casa deles, eu falo da mesma paixão, eu tenho um estúdio com várias motos, eu tenho várias motos em casa, eu só ando de moto. Enfim, a moto é a loucura da minha vida, é o meu ganha-pão, enfim, eu vivo o mundo das motos 24 horas. A minha esposa é motociclista, ou seja, não tem como, a moto está diretamente ligada ao meu nome, né? Momento moto, Dino, Benzati e motocicleta é pleonasmo. Uma história interessante sobre moto, vocês imaginam, eu ando de moto há 46 anos, vai para 47 anos agora, às vezes quase todos os dias. Eu teria mil histórias para contar a respeito de motos, muitas coisas que aconteceram em viagem, com amigos, enfim, acho que todo mundo tem uma história especial. Mas, no meu livro Mototerapia, eu conto uma história que marcou a minha vida. Eu tinha uma agência de publicidade, ligada a uma gráfica, numa época que o Brasil teve uma série de problemas, eu também tive, enquanto empresário, e tive uma falência financeira. Não sei se já passaram por isso, mas é uma experiência gratificante também. Eu não conseguia compor as minhas coisas, era uma dificuldade enorme de lidar com aqueles problemas, e de ou montar uma gráfica novamente, ou montar agência de publicidade, e eu não conseguia. Era uma coisa muito difícil, muitos atropelos, e só me restou uma motocicleta. Eu tinha uma moto naquele momento, e eu pensei comigo, eu vou fazer uma viagem de moto, mototerapia, título do meu livro. E eu tenho parentes no sul, eu sou aqui do sudeste, eu tenho parentes no sul, e liguei para eles e falei, olha, eu vou devagar, eu vou pegar a moto agora, vou preparar uma bagagenzinha, eu não estou bem de cabeça, é uma sexta-feira, eu estou indo aí para o sul, eu preciso de respostas, eu preciso mudar minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estava muito decepcionado, muito deprimido. Comecei a preparar as bagagens, vocês sabem que motocicleta não se pode levar muita coisa, coloquei uma mochilinha com um monte de coisa que eu ia usar, camiseta, pasta de dente, escova, cabelo, shampoo. Só o simples fato de já estar pensando na moto, pensando na viagem, arrumando a minha bagagem, aquilo já foi me dando uma coisa gostosa, prazerosa, fui melhorando. Subi na motocicleta, abasteci e peguei a BR-116 rumo ao Rio Grande do Sul. À medida que eu me ia me afastando de São Paulo, eu ia meio que largando os problemas, eu ia melhorando, posso dizer dessa forma. Houve um momento que na minha primeira parada para reabastecimento, eu estava cantando. E eu percebi que quando eu voltei para a estrada novamente, eu continuei a cantar dentro do capacete. E nessa de me surpreender com toda aquela paisagem maravilhosa, você sabe que de carro você contempla a paisagem, de motocicleta você faz parte da paisagem. O cheiro do mato, o cheiro do asfalto, o cheiro da chuva, enfim, tudo aquilo vai trabalhando os teus sentidos e eu fui me recuperando. E nessa de viajar, eu não prestei atenção que uma nuvem escura muito grande se aproximava, ou seja, uma tempestade muito grande se aproximava. E de repente essa tempestade me alcançou no meio da estrada, eu já estava por volta de Santa Catarina. E assim, mas foi uma tremenda tromba d'água que eu me molhei inteiro, não deu tempo de eu colocar a capa, molhou até a minha cueca, assim, ou seja, eu fiquei ensopado. E foi um choque térmico, né? Eu diria que até que foi um choque anafilático aquela chuva. E aí eu continuei pilotando com cuidado, né? Porque tudo é perigoso na chuva. E de repente essa nuvem passa por mim. E eu já vejo o sol novamente, né? E vejo que a nuvem está se afastando. E nesse instante eu olho para ambos os retrovisores da moto e eu vejo a coisa mais incrível da minha vida. Eu vi um arco-íris que começava num espelho retrovisor e terminava no outro. Naquele instante eu fui tomado de uma emoção que eu comecei a chorar copiosamente no capacete. Eu chorava muito e ia pilotando. Eu chorava porque naquele instante eu percebi o seguinte, que em cima daquela moto, naquele instante em que o asfalto passava e as rodas iam cobrindo o asfalto, mesmo com chuva, mesmo com toda a tempestade, tudo na vida passa. Eu percebi lá. E que aquela chuva enorme era igual o que estava acontecendo na minha vida. Tudo iria passar, né? E aquele arco-íris me provava que o mundo melhor aconteceria, ou seja, tudo passa na vida. Todas as nossas dificuldades passam. Em cima de uma moto, numa estrada, numa chuva tremenda, eu pude ver um arco-íris que me mostrou que na vida tudo passa. Foi uma grande lição. Voltei para São Paulo, muito definido. E há 17 anos criei o programa Momento Moto, após essa viagem. E hoje eu tento passar para todos a minha experiência. Espero que tenha servido para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.